ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 20 presos ameaçados de morte são transferidos à cadeia pública de Manaus para o presídio de Itacoatiara. E na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, além da execução de 4 presos, mais 2 desapareceram. O governo trabalha para diminuir a superlotação nos presídios. Força Nacional vem a Manaus para reforçar a segurança. Sete homens tentam assaltar uma empresa de ônibus. Entre os suspeitos, dois foragidos do Compage e um agente penitenciário. E no esporte, a vitória do Osasco sobre o São Caetano pela Superliga de Vôlei Feminino. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Boa noite. O fim de semana foi de mais confusão no sistema penitenciário. Na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, 4 presos foram executados e outros 2 desapareceram. Já na mata, próximo ao Compage, 3 corpos foram encontrados. Era de madrugada quando os agentes policiais e bombeiros foram acionados. Em meio à confusão do lado de fora, familiares chegavam a todo momento em busca de informações. Desta vez, 4 detentos foram mortos. Três foram decapitados e um outro asfixiado. O motivo do motim ainda é desconhecido pela Secretaria de Segurança. Mas acreditam que tudo começou com uma briga entre os presos. Houve um conflito entre eles. Conversei com todos eles, não todos não. As lideranças deles, conheci com as lideranças. E aí houve um conflito entre eles, que parte deles só conseguiu se livrar porque botou fogo em frente à cela. E conseguiu evitar que os outros entrassem para que houvesse o confronto. Segundo o Sindicato dos Servidores Penitenciários, na hora da confusão, um PM ficou ferido na perna com uma bala de borracha. Isso porque os detentos teriam feito ele refém. Um outro preso conseguiu escapar da confusão e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Ele passou por cirurgia no abdômen e não corre risco de morte. A falta de notícia deixava esposas e mães cada vez mais preocupadas. Não tenho se ele está vivo ou se está morto. Um grupo resolveu interditar a Avenida 7 de Setembro para chamar a atenção das autoridades. Homens do batalhão de choque da Polícia Militar tiveram que controlar a situação. Este homem não sabia se o irmão dele estava entre os mortos. Estou tentando identificar por imagem, porque o pessoal está rolando as imagens, o pessoal é decapitado, então eu tenho que ser bastante forte para me identificar meu irmão. No fim da manhã, agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária divulgaram os nomes de quem havia morrido. Esta senhora ficou aliviada quando soube que o filho dela estava vivo. Está vivo, graças a Deus. Meu filho está vivo. Deus é maior. A cadeia estava desativada desde outubro do ano passado e voltou a funcionar depois da rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados em uma briga de facções dentro do presídio. Segundo a SSP, os 286 presos foram trazidos para cá por medidas de segurança. Todos os detentos foram colocados no pátio da cadeia para a contagem e faltavam cinco. Três foram encontrados no forro da cadeia e outros dois não foram achados. A segurança ao redor da cadeia foi reforçada pela polícia militar e tropas de choque. Enquanto isso, outros familiares buscavam notícias no Instituto Médico Legal, mas sem sucesso. Até agora nada. Ela disse que vão avaliar, não sei o que. Eu perguntei, mas por que demora tanto? Eu digo, eles não, eles por acaso estão sem reconhecer o rosto deles. Além dos presos que foram executados na cadeia pública, outros três corpos foram encontrados em estado de decomposição nas proximidades do complexo penitenciário Anísio Jobim neste domingo. O corpo de bombeiros e a polícia estiveram na área de mata, onde os corpos foram encontrados. Eles estavam em avançado estado de decomposição e, por isso, não foram identificados e não há previsão de quando serão liberados no IML. Os outros corpos que vieram da cadeia pública, todos foram identificados. Um deles é Tássio Caster de Souza, que tinha sido preso por comprar, vender e distribuir drogas na capital. Durante a noite, o único momento tranquilo era em oração. Não demorava muito para a apreensão voltar, quando tinha a movimentação da polícia na área. Porque eles só saem, saem, saem e não falam nada, não dão resposta de nada. A gente não tem notícia de nenhum deles. Nós ficamos atordoados porque a gente não sabe de nada. Nós escutamos eles gritando. Nós escutamos um monte de coisa deles. Nós não queremos que eles saiam daqui porque se eles saírem daqui eles vão morrer. Eles já vieram do CDP. Dona Luciana está aqui há uma semana. O irmão dela veio transferido do CDP na BR-174 para esta unidade prisional no centro de Manaus. A gente está aqui fora, a gente é família, a gente precisa de uma resposta. Desde o dia 1º de janeiro, quando aconteceu a rebelião no sistema prisional, muita gente permanece em claro, com medo de outro massacre. Enquanto a gente não falar assim, acabou, deu o ponto final, a gente vai embora. Entendeu? Quantos dias aqui do lado de fora? Dois dias. Em nota, o Comitê de Gerenciamento de Crise da Secretaria de Segurança Pública informou que durante a noite deste domingo não houve alteração na unidade. O policiamento foi intensificado. O trecho da Avenida 7 de Setembro, que corta a cadeia pública, permaneceu interditado. E hoje pela manhã, 20 presos ameaçados de morte foram transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para o município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Muitos familiares ainda continuam em frente ao presídio em busca de notícias. Essa é uma espera que parece sem fim. Familiares de detentos em busca de informações. Eu não sei se eles estão comendo bem, eles estão tomando banho, eles estão escovando os dentes. Não deixam nem nada entrar aqui, nem roupa, nem coisa, para as pessoas tomarem banho aqui na cadeia. Mais de 260 detentos continuam aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 33 na enfermaria e o restante no pavilhão A. A divisão é para evitar conflitos. O número de presos era maior. É que 4 foram mortos, 2 continuam desaparecidos e alguns transferidos. Os 20 detentos foram transferidos na manhã desta segunda-feira, aqui da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, para uma unidade prisional em Itacoatiara. A transferência foi em um caminhão baú. Os presos foram escoltados pelos policiais da Secretaria Adjunta de Operações, CEAOP. O objetivo é evitar mais rebeliões aqui no presídio. Retiramos de todas as unidades prisionais os internos que não tinham convivência, os que eram ameaçados e o que se dizia também integrante de outra organização criminosa. Os presos que foram transferidos para Itacoatiara são presos de pequeno potencial ofensivo e que estavam sendo ameaçados dentro da vida das pessoas. Aflitos os familiares queriam saber se os parentes estavam na lista, como esta mulher, que foi em busca de notícias do sobrinho. A gente está aflita, né? Sem saber nada. Ninguém, toda a família está assim, aflita. O irmão de Nilson foi preso pela lei Maria da Pinha. Sei de nada, eu quero saber a lista, né? Foram transferidos uns, uns está aí, a gente sabe para onde ele está, né? E as pessoas não dão informação nenhuma. Vocês querem saber isso? Onde que ele está? A gente quer saber onde ele está. A segurança no entorno da cadeia continua reforçada. Hoje pela manhã, o batalhão de choque esteve no presídio. O pessoal dá limpeza, manutenção, né? Por isso que o choque está lá dentro. Por enquanto está tudo tranquilo. Precisamos, o choque precisou entrar exatamente para isso, para dar apoio a tanto a manutenção, muito lixo lá dentro, então precisa ser retirado. Alguns materiais precisam ser retirados, então precisa do apoio do choque lá para dar esse apoio. A seguir as informações sobre o envio da Força Nacional à capital do Amazonas e ainda o enterro dos presos mortos no massacre em Manaus e os esforços para diminuir a superlotação nos presídios. É depois do intervalo.